Para você criar um negócio duradouro, uma marca forte na internet, vender muito, é o seguinte. Criação de conteúdo é o primeiro passo. A criação de conteúdo, basicamente, é você gerar valor para a pessoa sem querer vender. É ajudar o seu público-alvo. Foca na pessoa, não foca no seu produto, no seu serviço. Porém, fale para o seu público-alvo, pessoas que vão comprar o seu produto. Logo, se eu quero vender um treinamento de Google Ads, eu tenho que falar de Google Ads. Se eu tenho uma academia, vou falar de exercícios físicos. Inclusive, até o CrossFit conseguiu mudar radicalmente essa parte de academia, fazer exercícios. Porque eles criaram conteúdo. Cara, eles têm um documentário Netflix do CrossFit. Tipo assim, eles têm camiseta do CrossFit. O cara, quando ele vira CrossFiteiro... É tribo total, né? Não, é tribo não. Cara, você não pode falar mal do CrossFit na frente do CrossFiteiro. Você está entendendo, cara? E a minha esposa é. Minha esposa acorda às 5 da manhã e é muito louco. Porque embaixo do meu apartamento tem uma academia. E aí, a minha esposa faz CrossFit e eu vou para a academia. E, cara, a academia não tem uma alma viva. Uma pessoa, uma pessoa. E o CrossFit está lotado. Está lotado, cara. A minha esposa perdeu vaga. 5 horas da manhã ela faz o CrossFit. E eu falei, não pode ser. Mas como? Porque quando você cria uma comunidade, é como se você tivesse fãs, cara. E como é que eles fizeram isso? Eles não foram só simplesmente, estou aqui para vender. Explicaram os benefícios. Se você botar o termo CrossFit no YouTube, vai sair um monte de vídeo. Documentaram na Netflix. Os caras educaram o mercado. E é para isso que serve a educação. Criaram demanda. Criaram desejo. Conscientizaram as pessoas. Trouxeram do nível inconsciente para o consciente. Tipo assim, criaram algo único. Diferente. E sabe o que eles vendem no final? Exercício físico. Que sempre existiu. O que eles vendem hoje? É só uma academia? Não. Eles vendem suplementação. Eles vendem roupas. Eles vendem adesivo em carros. Escrito em CrossFit, eu já vi essa parada. E os caras colocam, né? Não, e o cara compra o adesivo. Ele compra o adesivo. É igual o Apple. O cara bota, você vê carro por tudo. Tem um semelhinho lá da Apple. O cara ama. O cara é defensor da marca. Então, o primeiro passo é criação de conteúdo. Então, se eu quero vender para a academia, eu faço isso aí. E assim por diante. Todo produto e serviço. Meu, tira isso da sua cabeça. Ah, é só para quem vende produto digital. Não. É para quem tem e-commerce. Para quem tem, principalmente, né? Para quem tem e-commerce, serviço, produto digital. Para quem é afiliado. Seja lá o que for. Para todo mundo. É para todo mundo. Então, isso é o quê? Criação de conteúdo. Esse é o primeiro passo. Só que só isso é suficiente? Não é. Porque você pode fazer um baita de um conteúdo e ninguém vê. Não serve para nada. Aí nós vamos para o segundo estágio. Distribuição. A distribuição de conteúdo. E aí a distribuição serve para quê? Para você botar esse conteúdo. Aí usa a rede de display. A rede de display do Google, YouTube. Que serve o quê? Facebook, Instagram. Botar esse conteúdo para as pessoas assistirem. Fazer as pessoas consumirem o seu conteúdo. Porque antigamente o nosso marketing era só para vender. O tráfego pago era só para vender. Não se falava em vou anunciar um conteúdo sem um botão call to action. Às vezes você vê um anúncio e o cara só entregou um conteúdo e não vendeu nada. Então, o cara é doido. Está investindo só para consumir o conteúdo. O cara é muito mais esperto que você. E qual é o e-commerce que promove o conteúdo? Qual é o cara que vende serviço que promove o conteúdo? Contado nos dedos. Então, assim, a distribuição de conteúdo é o que forma a base. Porque se eu investir R$100 e eu fizer mil pessoas assistirem o meu vídeo, essas mil pessoas fazem parte da minha base. Então, quanto mais pessoas eu colocar dentro da minha base, aí eu vou para o terceiro passo. Que é o quê? Venda. E venda para quem? Remarketing. Para a minha base. Então, os três passos são. Primeiro, eu crio um conteúdo e um conteúdo muito bom. Ai, Téssima, eu não sei criar conteúdo bom. Cria ruim. Cria conteúdo ruim. Por quê? Quanto mais conteúdo ruim você fizer, mais próximo do bom você está. Então, tipo assim, fazer conteúdo ruim não é tão ruim quanto parece. Ruim é não fazer. Isso aí é a pior coisa que existe. Porque essa é a onda do mercado. Então, o que eu faria na minha situação é o seguinte. Criar o conteúdo. O melhor. Conteúdo não é sobre produção. É sobre qualidade da informação. Eu posso pegar um celular e gerar muito mais valor com o cara que tem um caminhão de iluminação, né, Rafa? Então, assim, é pegar o seu celular e gerar conteúdo. E acabou. Entendeu? E acabou. Sem desculpa. E aí, você cria o conteúdo de valor. Ajudar a pessoa. Cara, como é que eu posso ajudar? Quais são as dores do seu público-alvo? Quais são as dores de quem anuncia no Google? Perder dinheiro. Às vezes, o cara não sabe anunciar. Quais são as dicas básicas. Gera valor. Eu tenho a hashtag. Valor infinito. Se você está ouvindo esse podcast, coloca nos comentários aqui. Hashtag. Valor infinito. E aí, gera valor. Vai voltar. O universo vai voltar para você. Não tenha medo de entregar conteúdo. Não tenha medo. Entregue o que ninguém entrega. Tudo. E aí, nós vamos para o próximo passo. Que é distribuir, anunciar. Facebook, Instagram, YouTube. E o terceiro passo, cara. Aí, você pode diminuir o investimento para pessoas que não conhecem você e fazer o que é o meu sonho. Focar só em quem me conhece. Aí, a gente sabe o que vai acontecer. Porque já aconteceu nos nossos testes. Vai aumentar muito o nosso retorno sobre investimento. Nós vamos ter muito mais alcance. Muito mais resultado. Porque nós vamos anunciar para pessoas que já se conectaram comigo. E é dessa forma que você cria base e vende mais. Tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.